Fala, galera! Seja bem-vindo aqui ao canal Concurseiro Aroujo. Eu quero gravar esse vídeo falando sobre o orçamento, o que eu gastei, mais ou menos. Eu vou falar mais ou menos. Não vai representar a totalidade, mas a gente pode ter uma média, tanto para mais quanto para menos. Isso aqui eu estou gravando esse vídeo foi porque uma inscrita aqui do canal pediu, então eu estou atendendo esse pedido. E se você tiver algum pedido para eu fazer qualquer vídeo, se você quer saber a minha opinião sobre algo, você pode deixar também nos comentários. Que eu também estarei fazendo esses vídeos nos próximos dias, tá bom? Bem, vou fazer minha apresentação. Meu nome é Tiago Aroujo, eu sou advogado, sou aprovado na PSERG, já fui sargento do Exército, ESA, já passei na Marinha também. Enfim, atuei no Morro do Alemão, fui PQD, eu tenho curso de paraquedista militar. Enfim, a gente tem uma ampla e vasta experiência, tá bom? Enfim, dei curso de cabo também no Exército, formei três turmas de soldados. Então, a gente tem, assim, grandes experiências, né? Falaram aqui para não ficar perdendo tempo me apresentando, não, mas eu tenho que me apresentar porque as pessoas precisam saber quem eu sou, até mesmo para você querer saber, se interessar em se inscrever no canal ou não. Então, até mesmo isso valida as coisas que eu falo aqui, que não é, não vou dizer assim, que é qualquer pessoa, sabe? É como se fosse qualquer pessoa falando, ah, tá falando ali, não sei o quê. Não, não, gente. E outra coisa, eu tenho 32 anos, tá? Faço 33 esse ano. Então, enfim, fora toda essa experiência, a gente tem a carga de idade também. Vamos para o vídeo? É, próximo principal, que é o orçamento. Estou aqui, fiz um bem bolado aqui, tá? De quanto que saiu, lembrando, eu sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Se você mora na Bahia, se você mora no Distrito Federal, cara, vai ser outro preço. Não adianta, será outro preço. Eu, em 2021, eu fui para Lagoas, fazer APC Lagoas, e eu paguei na passagem aérea, foi R$270,00. Cara, foi R$270,00 passagem de ida, diretão. Gente, estava muito barato naquela época, eu sei que a taxa, Selic, não sei o quê, estava baixa, enfim, estava um negócio assim, sabe? Tá bom, não entramos nisso. Vamos falar do hoje e do agora, tá? Só lembrando uma coisa, também antes de entrar aqui no assunto principal. Galera, desde 2021 que eu não vou para baile, não vou para piseiro, sabe, forró, sabe, forrózão, tentar pegar aí, não vou para churrascaria, para, como que o pessoal chama no São Paulo, rancho, sabe? É, desde 2021 que eu não sei o que é, basicamente, entre aspas, me divertir, tá? Então, eu fico em casa, basicamente, quase que 100%, né? Vamos dizer assim, do meu tempo. Saio para fazer um trabalho ou outro na advocacia, faço algumas coisas também, alguns bicos, enfim. Então, basicamente, eu só vou, só saio de casa para fazer algum trabalho, resolver algum problema ou fazer, ir para a academia. Eu costumo dizer que a academia é o meu escape. Eu consigo, entre aspas, cansar meu corpo lá para a minha mente relaxar. Então, antes de mais nada, tá? As pessoas falam, ah, você tem condição. Não, não, não é que eu tenha condição. É que eu faço com que a minha condição atual se encaixe no meu modelo. É isso que eu faço, entende? Porque o valor que eu vou passar para você agora aqui, você vai ficar assim, meu Deus, eu acho que, eu duvido que você não conheça um amigo seu que saia todo final de semana, saia todo final de semana e gaste pelo menos 100 reais. Eu duvido você não conhecer, sabe? Eu conheço pessoas que são advogados também, outras que trabalham em outras áreas, não importa, não é só advogado, enfim. Tem pessoas que trabalham em outras áreas e eles saem todo final de semana, sabe? E eu sei, sabe por quê que é o preço? Porque normalmente um Uber, tá? Normalmente em alta, né, que fica a noite, dependendo do local, fica em alta, o cara paga no mínimo os 30 contos, só para ida. Então, ida e volta, 60 contos. Você entrar no local, só para entrar, é na base ali de 20 a 30 reais. Vamos botar 20, 60 mais 20, 80. Consumação, uma cervejinha que você vai beber, já é 10 contos ou no 20 contos, não sei, vai depender do local, você compra ali. Então, dá no mínimo 100 reais para você ir e voltar em uma semana só. E às vezes eu vejo essas pessoas, como posso dizer, gastam o seu dinheiro, o seu tempo, com coisas que infelizmente não vão dar um retorno para elas, mas não estou aqui criticando. Não é isso que eu quero aqui nesse vídeo, não é uma crítica, e sim um comentário que eu gosto de fazer. Eu tenho essa liberdade, tá? Então eu faço, que não representa a minha realidade. Se aquela pessoa, ou se você faz isso, está feliz, parabéns para você. Você segue sua vida, eu sigo a minha. A gente aqui do canal segue a nossa, lutando e batalhando. E se você também sai, gasta o seu dinheiro, porque você tem ou você não tem, ou você estuda, cara, isso é a sua vida. É o seu planejamento financeiro, é a sua vida. Isso aí só importa para você e para a sua família. Como eu sempre falo aqui, a vida de cada um importa para si mesmo e para a família de vocês, né? Que vocês estão me ouvindo. E, por exemplo, a minha importa para mim e para a minha família. Ponto. Beleza? Agora vamos para os cálculos aqui, né? Os cálculos, os valores. Galera, eu vou falando o preço no final, eu vou falar o valor total, tá? Avião aqui saiu R$1.200. Hospedagem saiu numa base de R$500. Isso aqui, galera, eu estou arredondando, tá? Estou arredondando tanto para mais, tanto para menos. Eu não tenho esse negócio, não. Uber. Uber R&N. Rio Grande do Norte. Cara, é muito distante o Uber lá. Muito distante. Eu fiquei horrorizado. Eu até mesmo esse valor que do Uber não está condizendo. Aqui eu coloquei até para mais. Porque na volta, quando eu cheguei lá no R&N, eu peguei ônibus e depois eu vim de mototáxi, sabe? Então, não foi o valor que bateu. Foi um pouco menos. Mas um valor lá de Uber, só ida para a cidade, é na faixa de R$80, tá? Eu achei muito um absurdo, sabe? O aeroporto ser muito distante da capital. Eu achei muito absurdo isso. Bem, a alimentação também não vai bater, tá? A alimentação eu também achei meio, tipo assim, você pede pelo iFood, né? Então, eu calculei duas alimentações para dois dias, tá? Isso deu, cada alimentação dava mais ou menos R$30. Então, você multiplica isso por quatro, né? Daria R$120. E Uber, para você ir para o local de prova e voltar, deu também numa faixa de R$30, tá? O total disso aí deu R$2.000, R$2.000 e R$10. R$2.000 e R$10. Redundando para R$2.000, tá, galera? Para uma pessoa que, vamos supor, a pessoa, ela ganha seu salário mínimo, não sei, tá? E ela quer juntar para poder ir fazer uma prova. Lembrando que RN foi caro, RN foi caro, sabe? Já viajei outras vezes e não foi isso tudo, não, sabe? É horrorizante, é horrorizante. Mas uma pessoa que trabalha, tem o seu salário mínimo, ou tem o seu pouquinho mais de salário. Se a pessoa, se a pessoa conseguir juntar na faixa de R$400 por mês, tá? R$400 por mês, dentre de cinco meses, a pessoa consegue fazer uma prova, tá? Com, assim, entre aspas, uma certa, não tranquilidade, porque foi meio sofrido isso aqui. Mas você consegue ir e voltar, você sobrevive, sabe? Eu costumo dizer, tipo assim, se você consegue sobreviver três dias sem água e trinta dias, se eu não me engano, sem comida, né? Então, em dois dias, você consegue fazer essa aventura aí, comendo não tão bem, tá bom? Então, galera, o que eu posso dizer? R$400,00, R$400,00. Você lembra dos R$100,00 que eu falo que a galera gasta aí por semana? Então, daria, né? Porque você vê, R$100,00 mais R$100,00 mais R$100,00 mais R$100,00 é o R$400,00. Que, se você parar pra perceber, né? Se você parar pra perceber só um pouquinho, é dois terços, é dois terços, não, é um terço, né? É um terço do seu salário. Um terço do que você ganha se você ganha um salário mínimo, R$1.200,00. É um terço. E as pessoas gastam muito mais. Normalmente, elas pegam 50%, 50%. Paga o cartão de crédito, que é onde você utiliza pra sair, né? E os outros 50% ali, você gasta com comida, com algumas coisas, né? Quem não paga aluguel, óbvio, né? Tem toda uma lógica financeira por trás disso. Então, o que eu quero dizer é que, numa base aí, como eu falo, né? De R$1.000 a R$2.000, você faz prova. Agora, será que você tá preparado pra pagar o preço? Será mesmo que você tá preparado pra ficar dentro de casa, no seu ambiente, entre aspas, né? Eu até costumo falar que isso aqui é a minha prisão, né? Eu sou livre, mas, ao mesmo tempo, eu sou preso, né? Porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que estudar. Ah, mas se eu não consigo estudar direito? Não importa. Faz parte do processo. Inclusive, já falei até no meu Instagram, eu falo sobre que a pessoa que trabalha, ela consegue, muitas das vezes, dependendo do trabalho dela, ela consegue estudar melhor, melhor, não é mais, mas, melhor do que uma pessoa que não trabalha e só estuda por conta do fator psicológico, tá bom? Bem, eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Espero aí você ir num próximo vídeo. Até mais. E aí